É isso aí galera, Judez Araújo ao vivo e corre em vinho, pela cruz Essa aqui é apaixonada, hein? Se gostar da sua curtida aí, compartilhe Siga no Instagram, Judez Araújo Oficial Foi só uma noite e nada mais Era pra ser só uma trans a mais Mas não foi assim como eu pensei Só pra tomar um De repente um vinho, clima bom Um toque de carinho, aquele som Se perceber aos poucos, me intriguei Foi um lance de desejo antigo Mas sei o que aconteceu com você Nunca trazei ninguém pra si Só que eu dormi depois do amor E quando amanhã me acordou Estava sem ela e sem ninguém O que é que a gente faz quando a paixão vem de repente? Feito raio, rouba paz e invade o coração da gente Assim da noite pro dia Um sentimento por alguém O que é que a gente faz quando a noite foi gostosa? Você fez acontecer com uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém É, vira inferno que era o céu Tô no quarto de um hotel Sem nome, sem endereço É, quem mandou me dar assim Isso é perfeito pra mim Nada outra que eu mereço E o terceiro é hoje ao vivo Correguinho, Bela Cruz Filma a galera aí tomando umas Só curtindo aí, ó, de boa Você que tá curtindo no bar ao meio de volume E enche o cor, vamos encher o cor Foi um lance de desejo antigo Não sei o que aconteceu comigo Eu nunca trazei ninguém pra si Só que eu dormi depois do amor E quando amanhã me acordou Estava sem ela e sem ninguém O que é que a gente faz quando a paixão vem de repente Feito raio, rouba a paz e vale o coração da gente E assim da noite pro dia um sentimento por alguém O que é que a gente faz quando a noite foi gostosa? Você fez acontecer com uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém É, vira inferno que era o céu Tô no quarto de um hotel Sem nome, sem endereço É, quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço Manda outra que eu mereço Agora siga aí no Instagram Judeza da Rújo Oficial Até o próximo vídeo